E aí pessoal, continuando Vamos lá visitar a Ev Por que eu fui fazer a merda de colocar esse colete? Tô apanhando como louco com esse colete Vamos ver se essa porcaria defende agora Hora do terremoto Oh droga, esqueci Vamos lá meus filhos Ah, até que enfim que esse colete tá prestando pra alguma coisa Vamos lá Oh tá tirando zero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, que nanjo, viu? Parece aquelas catarradas Oh, mulher nojenta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou妈 Cala a boca, todo mundo Lá vem a criatura Olha o cara, deixando essas melecas pela cidade Sai daqui, coisa nojenta Não, pô, aí tá atirando com a minha cara, pô Eu tô lá lutando, matando os bichos E esses porra sentado aí Tá atirando, hein É um bando de inútil mesmo Olha o coco do cara no meio Não tô vendo nem o retrovisor do carro Lá vai a marinha tomar mais uma surra Vamos lá, vamos tomar mais uma surra Êêêê Vamos ver o espetáculo Bando de inútil Olha os caras, os caras chegam ainda Tem que ficar olhando, olhando Já chega mandando bala, meu filho Porra, mano Parece que o pessoal gosta de morrer Dois agora Double Não, triplo? Sacanagem, hein Apelação Maria Maria Sluze Evil Wins Perfect E aí Agora os safados Vão pedir minha ajuda Então vamos nós salvar o dia Nem sabendo que esses patetas Estão vindo comigo Só vão servir para alvo mesmo Caralho É helicóptero rápido Caralho Entrando em formação de ataque Tchau Menos um Ô seus inúteis Eu estou falando para vocês Parar de atacar Mais um Porra mano Marinha não sabe fazer merda nenhuma Que mentira Isso era para ter derrubado o helicóptero E quem é sempre a fodona aqui Tem que acabar com o bicho Vai lá Faça o seu serviço Headshot Nossa Coitado Eu quero ter que limpar essa estátua A nojo Que ficou essa porcaria Ah Caralho Ainda fiz double kill Derrubei os dois negócios Oh Oh Caralho Ela tá me chamando Pra luta Seu olharzinho aí de risinha Tá tirando com a minha cara Calma aí que eu já tô descendo aí Eu vou te matar Não Pode esperando minha filha Pode encomendando seu caixão Que você já vai pro céuzinho Nem sei se você vai pro céu Né minha filha Caralho O helicóptero vai pra onde? Tem piloto automático Essa merda Chega aí Chega aí minha filha Blá 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 Vamos logo pro fight Chega aí Chega aí E aí E aí a ela lá 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 esse jogo devia ter uma falinha porque fica muito monótulo só Ficar lendo, lendo Obrigado, luta Agora uma cançãozinha Cante suas últimas cançãozinhas Que você vai morrer Vai lá, dispare esses canhões aí Ah, na cabeça Apelando essa mulher, hein Não Ai, tomei Porra Ela vai me pegar Quase É, já tomei uma porra Uma surrinha agora